A atual situação dos imigrantes tem comovido milhares de pessoas ao redor do mundo. Os trajetos de imigração ilegal são extremamente perigosos e estamos aqui para ajudar essas pessoas a conseguirem chances de imigrar legalmente sem colocarmos vidas em risco. Somos o elo humanitário. Ajude-nos a ajudar. A atual situação dos imigrantes tem comovido milhares de pessoas.